Galera, muito obrigado pelos 540 mil inscritos, eu não sei nem como agradecer vocês por isso, mas não vamos parar por aqui hein, bora chegar aí aos 550 mil inscritos galera. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve, e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 2016 likes, e agora, bora lá. Na Academia Mágica Rigarden, a única coisa valorizada é o talento pra feitiçaria, e aqueles que não possuem esse dom são desprezados tanto por alunos quanto por mestres. Will se é forte, da raça Hizanth, é um desses estudantes humilhados, mas sua força de vontade faz com que ele não desista de conseguir seu lugar ao sol, ainda que esse real talento permaneça invisível aos olhos das pessoas em volta. Em busca de respostas, ele continua indo às masmorras pra se desenvolver com sua fiel espada, a companheira de Will, que compensa sua falta de habilidade mágica. Habituada na capital mágica Rigarden, essa academia pra feiticeiros abriga aulas sobre as propriedades de elementos, e a forma como eles podem ser usados pra invocar magias. Um dos professores da instituição, Edward Surfens, dá uma explicação sobre como catalisar uma chama brilhante através de minério de balca e pó de agne. Pra uma demonstração, Edward chama a presença do Will, que ao lado do seu familiar Kiki, tava distraído desenhando no seu caderno. Com susto, ele responde ao chamado com certo pesar, sente que não conseguiria realizar a tarefa mais uma vez. Enquanto os outros colegas riem e esperam pela falha, o Will hesita antes de começar a catalisação, até que ganha o último empurrãozinho do professor, que também parecia não acreditar no jovem aluno. Dito e feito, o Will ser forte não consegue fazer um dos procedimentos mais fáceis, então a classe cai na gargalhada. Menos uma das garotas presentes. Sem paciência, Edward ressalta diante de toda a turma que um estudante da instituição não é capaz de usar até mesmo a magia mais básica. Sem meias palavras, ele afirma que Will não tem salvação. Se metendo onde não é chamado, Sean Oyster lança uma labareda que quase explode o balcão da sala. O professor repreende o garoto que, de um jeito cínico, disse que só estava tentando ajudar um colega que não está na melhor forma. Após isso, Edward conjura um feitiço que dissipa as chamas e salienta que a supremacia da magia nesse mundo é absoluta, e que os heróis dessa civilização foram e sempre serão magos. Portanto, o que dita seu valor nesse lugar é a apetitão para a feitiçaria. Dito isso, por fim, ele convida-se a retirar todos aqueles que possuem sonhos maiores do que aquilo que pode ser realizado. Após mais uma aula fracassada, Will suspira fundo ao passo que Sean se aproxima com dois amigos. Como sempre, o talentoso mago rebaixa o companheiro de turma, mencionando as expedições do garoto às masmorras para derrotar aqueles monstros fracos. Nessa hora, a única verdadeira amiga do Will, Collette Lloyd, aparece para dar um fim na palhaçada. Por um momento, Sean se intimida com o ímpeto da garota, mas logo retoma sua pose de valeitão para afirmar que o esforço não é o bastante para se desenvolver na feitiçaria, muito menos para se tornar um magia vendor. Ao dizer isso, ele vai embora enquanto lembra as palavras do professor Edward sobre desistir. Após isso, Collette dá uma moral para o amigo e diz que o povo está de sacanagem ao fazer o Will de chacota. Mas ele mesmo já começou a entender isso como aceitável, após engolir por tanto tempo o discurso de que pessoas sem talento para magia são inúteis. Fora isso, desde que tenha uma pitelzinha como a Collette para ser um ombro amigo, ele se considera um moleque de sorte. Pega de surpresa, Collette reclama que esse cara sempre dá uma dessas do nada. Então ele justifica, dizendo que aprendeu a elogiar as mulheres desde pequeno. E além do mais, ele não estava mentindo quando deixou claro que a colega de classe é uma beleza. Quase como se fosse um feitiço jogado por Will, a garota começa a ficar vermelha de vergonha e manda o rapaz parar de ladainha. Vendo de uma família nobre, Collette Lohyre não deve agir dessa forma impulsiva, mas às vezes simplesmente não tem jeito. Independente disso, sem mais nem menos, Will começa a agir de uma forma estranha ao dizer que o dia de hoje está bonito. Collette completa que os magia vendor, os magos mais poderosos, com certeza estão protegendo o céu. Por falar nisso, há muito tempo atrás, as pessoas não sabiam nada sobre o céu por estarem presas na escuridão. Aterrorizado por invasores celestiais, um dia o mundo foi agraciado com a aliança de cinco magos que se uniram para expulsar esses inimigos. Ao lançar um selo no céu, eles foram capazes de devolver a paz para a civilização. Desde então, o título de magia vendor passou a ser transmitido como o de maior prestígio entre a classe feiticeira. E todo habitante dessa terra um dia já sonhou em chegar nesse patamar. Collette pergunta se a varinha da donzela de gelo, Albes Vina, está cuidando deles hoje. E Will tem certeza que sim. Ele imagina ela sentada perto de uma janela olhando diretamente para eles. Com essa imagem projetada na mente, ele se recorda da sua infância. Quando sua amiga, Eu Faria, dizia que o sol e a lua estão flutuando no céu real. E que do outro lado do céu, existe um lindo pôr do sol que torna todos os tipos de coisas bem vermelhas. Segundo ela, se você chegar o mais perto possível do céu, no topo da torre, ao se tornar um magia vendor, poderá ver o pôr do sol. Animado com a história, Will pede para ver essa cena junto da amiga um dia. Então os dois firmam uma promessa. Na cabeça dele era apenas uma promessa boba de duas crianças, mas ele sempre entendeu que era possível de ser realizada. Esse entendimento se mostrou real conforme Eu Faria se tornava mais jovem a ganhar o título de magia vendor e partia para o topo da torre. Por outro lado, Will utiliza apenas a força da sua promessa para se manter de pé diante das dificuldades. Essas que tendem a lembrar, dia após dia, que ele não tem o talento necessário para chegar no topo da torre ao lado da sua amiga. E no vai e vem desses dias, o professor Warkner Norgram repreende o aluno por ter ido de novo para a masmorra, e dessa vez sozinha até o sétimo andar. Nesse ritmo, o Warkner não tem dúvidas de que Will vai bater as botas a qualquer momento. Na cara de pau, o aluno pede desculpas, mas quer saber se vai ganhar os créditos pela excursão. O Warkner está irritado com o garoto, mas como a morte de um guardião maligno foi confirmada, ele concede dois créditos para o estudante. Uma vez que o teimoso não desistiu de se tornar um magia vendor, o mestre avisa que antes de subir na torre, Will deve avançar para um instituto superior. Para isso, é preciso ter muitos créditos em cada grade curricular, escrita, feitiça e prática. Mas como Will não é capaz de ganhar créditos em feitiço, ele precisa se virar nos 30 para compensar nas outras áreas. O jovem não parece se abater diante da notícia, porém o Warkner deixa claro que é praticamente impossível avançar apenas com créditos em prática. Fora isso, a própria formatura do garoto está em risco, então ele tem que ganhar 4 créditos até o fim de semana para manter um bonde andando. Will entra em choque com isso, já que só faltam dois dias, então abre um caderno ali mesmo para pesquisar freneticamente o monstro que deu os 4 créditos que ele precisa. Vendo o sufoco do rapaz, o Warkner avisa que tem um Baskerville no sexto andar, então Will dá um abraço nele como forma de agradecimento. Escutando a conversa do lado de fora da sala, Sion Oister aproveita para acabar com a carreira do Will ao caçar a criatura no sexto piso. Sem demorar, o protagonista vai até o local mencionado pelo professor, crente que vai derrotar o Baskerville por já ter enfrentado um deles antes, desde que ele se mantenha longe da baforada de chamas que quase transformou o Kiki em churrasquinho de gato. Enquanto isso, ao lado dos seus amigos, Sion tem o mesmo alvo, mas seu objetivo é deixar o garoto que ele odeia sem créditos para se formar. Lírio pergunta se é seguro eles irem sozinhos para o sexto andar, então Sion deixa claro que não é qualquer um. Por algum motivo, só a presença do Will Serfort incomoda ele, e ele não vai permitir que um fracassado sem talento fale sobre seu magia vendor debaixo do seu nariz. Em busca disso, ele se vira para dar instruções aos parceiros sobre como lidar com o Baskerville. Mas outra criatura chega antes sem avisar, e já dá seu cartão de visitas ao esmagar Gordon Paret na parede com um soco. Apavorado, Lírio Marzi solta um grito que pode ser ouvido por Will e Kiki do outro lado do piso. Sem pensar duas vezes, o Hizanth parte em disparada na direção do som e nota a terrível presença de um sentinela maligno, esse que vale 10 créditos. Nesse meio tempo, Sion tentava atingir um monstro com fogo, mas isso não surte efeito nenhum no oponente. O habitat desse tipo de criatura é nas profundezas das masmorras, por isso não faz sentido ela estar no sexto andar. Mas agora não adianta pensar no que deveria ser. O sentinela está diante de Sion Wister e dá a pinta de que não vai deixar nenhum osso do garoto de pé. Will pensa em salvar o colega de classe, mas se pergunta se tem alguma obrigação de fazer isso depois de todos os insultos que sofreu. Uma memória invade sua consciência onde eu faria dizer o quanto ele era gentil e corajoso, no mesmo momento em que ele ganhou um óculos de presente da amiga. No entanto, Will não acredita que tenha essas qualidades, pelo contrário, ele se considera um sujeito comum, vergonhoso e sozinho. Seja como for, ele põe os óculos que ganhou. Uma vez que não possui ninguém ao seu lado, sua espada é como uma extensão do seu corpo, como uma lâmina solitária que atravessa a masmorra como uma habilidade extraordinária. Enquanto isso, Edward alerta a Workner que Sion e seu grupo foram a masmorra, por isso pede que o colega use seu familiar para descobrir o paradeiro dos alunos. Enquanto prepara seu animal, o Workner pergunta em que andar eles foram parar. Quando é avisado que os estudantes estão no sexto piso, ele diz que não é necessário se meter porque é onde o Will está. Desfilando entre as paredes rochosas da dungeon com uma velocidade surreal, Will corta o dedo do sentinela com sua espada de prata múria. O poder dessa lâmina permite que o aluno do sexto ano despedace no meio as pedras que são arremessadas pelo poder incontrolável do monstro, mantendo o garoto na batalha em plena forma e sem indícios que ao menos será atingido. Desfrutando da sua rapidez notória, ele pula por cima do alvo e finca sua arma no ombro da criatura maligna. Enquanto Sion e Edward não acreditam que esse é o garoto que eles tanto desprezaram, Workner ressalta que Will Serford é um verdadeiro irregular, possuidor de uma força sobre-humana que jamais um mago terá. Com um físico tão robusto quanto o de um anão e a intuição para compreender a estratégia do inimigo depois de vê-la apenas uma vez. Como se estivesse sendo iluminado, Will decifrava os movimentos do inimigo em combate e se mantinha intacto com uma elegância inigualável. Então, utilizando o impulso da própria esquiva, ele rasga o braço direito do sentinela maligno como se fosse um barbante, fazendo cair no chão a arma gigantesca do alvo. Nesse mundo de magos, Will é o único capaz de empunhar essa arma com o peso de dois cavalos. Como último esforço, o demônio ataca com o feitiço de raio, porém o aluno da academia domina a pressão do relâmpago e trucida o monstro. Feito isso, ele estende a mão para o colega de classe caído, porém a fura enfejosa de Sion Wister causa apenas uma reação de ódio. Vendo cada movimento da luta a partir da esfera mágica do Workner, Edward não aceita que um estudante sem capacidade mágica supere um feiticeiro prodígio, por isso se retira da sala sem dar maiores explicações. Após tudo o que aconteceu, o Workner recebe Will em sua sala junto do crânio do sentinela em sua mesa, por isso não pôde fazer nada além de entregar os dez créditos que ele merece. Essa é a história de um jovem que viraria o mundo de cabeça para baixo, provando num mundo de apenas a magia considerada uma arte verdadeira, que é possível uma união entre a varinha e a espada, essa aliança que seria conhecida no reino de Urbusu e Garden como Wistoria. Há cinco anos atrás, aos dez anos, Will era humilhado por todos os colegas de escola. Segundo muitos deles, o garoto era só uma esca para atrair a lei de alfaria para o colégio, uma vez que ela já se tornou uma magia vendor. Todos sentem que esse moleque não é mais preciso na escola, afinal nem usa magias ele sabe. Dentre todos da instituição, apenas o professor Workner parecia apoiar o garoto. Acompanhando ele numa reunião com Cauldron Anove, a diretora, o tutor viu seu pupilo sendo presenteado com uma espada, mas logo em seguida ele é atacado por inúmeros feitiços, portanto ele joga o professor para longe e se livra de cada um deles. Diante disso, Cauldron permite que o jovem continue frequentando a academia, uma vez que uma espada tentando ser uma varinha é um caso bastante interessante. Will gostaria de saber se terá permissão para subir na torre, caso continue estudando por ali, e Cauldron ensina que ele precisa manter uma força de vontade sobre-humana caso queira seguir com esse objetivo. Enxugando as lágrimas, o garoto assume uma expressão determinada e segura a espada com força, ao passo que se dirige até a saída. Hoje em dia, em uma de suas aulas, o Workner ensina para a molecada que o termo subir na torre significa avançar para um instituto superior, para se tornar uma magia vendor, que renda no último andar do Mercedes-Gaulis. Você deve ser reconhecido pelo mais alto centro de aprendizado, ou seja, um instituto superior. Existem dois métodos principais para avançar. A primeira é criar um novo tipo de magia, e a segunda é obter pelo menos 7.200 créditos na academia. Como poucos podem alcançar a primeira alternativa, a maioria precisa correr atrás da segunda. Querendo ou não, a formatura não é algo fácil, e é por isso que o Workner dá tantas aulas de reforço. Depois de uma dessas aulas, Colette comenta que o professor está pegando pesado com os alunos. Will sente muito isso na pele, até porque é um desastre com magia, então precisa focar 100% nos créditos se quiser sobreviver na academia. No entanto, o garoto acha que o Workner faz isso pelo bem de todos, porque quer que todos tenham a chance de se formar. Por exemplo, Colette acha que o professor Edward não tem esse pique de dar aula extra, então ela concorda com o ponto de vista do amigo. Enquanto caminhavam juntos pelo corredor, os dois amigos veem Lirio Marze dizendo numa rodinha que Sion foi capaz de derrotar um sentinela maligno, admirando o chefe dessa gangue de Araki que tenta roubar os créditos do verdadeiro executor daquela poderosa fera. Todos da rodinha ficam impressionados com o falso feito do jovem prodígio, mas ele mesmo sabe bem que nada disso tem um pingo de verdade. Pelo contrário, Sion foi salvo por quem ele menos gostaria na face dessa terra, aquele que ele humilhou a vida toda, Will Serford. Falando no diabo, aproveitando que Will estava passando pelo corredor, o aluno marrenta atravessa a rodinha e pega o colega pelo colarinho. Afinal de contas, ele jurava que Will não tinha talento nenhum, mas ainda assim fez o que fez como se fosse nada. Colette volta para ajudar o amigo e manda Sion parar com a farra. O cara fecha o ponho com vontade de meter um soco na barriga do rapaz tão humilhado na instituição, mas segura a vontade e solta ele. Quando ele vai embora, seus puxa-saco vão atrás. Então, Clette pergunta se aconteceu alguma treta entre Will e Sion para causar essa reação estranha do sujeito. Will responde que rolou, mas que não foi nada demais. Mais tarde, Edward tenta convencer a diretora de que o garoto de espada precisa ser expulso do colégio, mas a mulher lembra que Safford está no sexto e último ano da escola. O professor argumenta que um guerreiro não deveria ser aceito na instituição, uma vez que ela é conhecida por formar os maiores magos existentes. Sendo assim, não é possível alguém se formar sem conseguir usar magia. Caldron analisa que o jovem tem boas notas em redação, além dos seus relatórios terem uma perspectiva interessante, tanto que ele se destaca ao ponto que podemos dizer que ele é mais que excelente. Levando isso em consideração, Caldron observa que o garoto poderia ser um curandeiro, ou um artifício, mesmo que não venha se tornar um magia vendor. A diretora lembra o funcionário que essa escola tem o dever de formar estudiosos e instruídos para o dia fatídico, mas Edward responde que o aluno que está ou não tem intenção nenhuma de ser um estudioso, mas sim apenas o magia vendor. Caldron confessa que isso é um problema, por isso pede que Edward faça um teste com esse aluno, já que ele descobriu o segredo do Will. A diretora coloca nas mãos do professor a promoção ou a expulsão de Will. Edward questiona se é isso mesmo que ela quer, porque ele não é bonzinho igual o Orkner, porém Caldron está certa disso, por isso quer que Edward teste o aluno ao máximo e determine a verdade por si próprio. Afinal, como o mago víbora das trevas, ninguém é melhor que esse professor para entender sobre os magia vendor em potencial. Enquanto isso, Will Sephor precisa da ajuda da Colette até para abrir seu armário, já que ele mesmo não consegue usar a magia mais simples de destrancar um compartimento pessoal. De toda forma, ela não se importa nem um pouco. Ironicamente, apesar de ter sua própria característica, o garoto não pode carregar sua espada no campus, e se voltar para o dormitório, o Sr. Host, seu colega de quarto, nunca deixa ele sair. Colette comenta que os dois parecem se dar bem, mas Will responde de uma forma não muito convicta de que é apenas uma relação normal. Depois, na sala de estudos, Will Lake, no ano 344 da Era Mágica, ocorreu a Batalha de Garza Aronzo. Nesse conflito, os anões, uma raça de outro mundo, ficaram irritados com a exploração e o excesso de trabalho, e o tratamento pior do que o dado aos elfos. Por isso, formaram um exército para se libertarem disso. Vendo que o garoto estava estudando algo que já estudou inúmeras vezes, a amiga tenta dar um toque no garoto, mas ele está fazendo isso propositalmente, porque está analisando a perspectiva de outras raças num contexto histórico da guerra. Colette elogia o talento do amigo na escrita, mas é por isso que ela acha que ele não precisa se esforçar tanto assim. Seja como for, Will não quer perder um crédito sequer e perder a chance de realizar seu sonho, por isso quer dar o máximo de si. Fora isso, entender como os anões se sentiam nessa batalha é valoroso por si só, porque a Batalha de Garza Aronzo mostrou que os anões, mesmo diante das magias poderosas, foram capazes de guerrear, e isso possui uma forte relação com o que Sephor vive no dia a dia do colégio. Um dos ditados dos anões para essa guerra foi e nunca desista, e Will leva isso para a vida toda. Dito isso, Eddard chega para convocar o aluno proteste no salão de feitiços. Chegando lá, o professor explica que veio analisar pessoalmente o valor que o estudante possui, por isso ordena que Will tente desferir um único golpe nele. Caso consiga, receberá cinco créditos, mas caso fale, será expulso da academia. Segundo o professor, aqueles que não possuem talento para feitiçaria não deveriam nem considerar a possibilidade de se tornarem o Magia Vendor. Ao mesmo tempo, a diretora Caldron chama o Orkner, e revela o embate que está acontecendo nesse exato momento. Ela avisa que o Orkner não deve interferir nesse teste, porque assim como permitiu que o Orkner fizesse uma intervenção especial com esse aluno fora do ensino comum, Eddard também tem direito de colocar seu método em prática, sendo o mago tão respeitado. O Orkner acha injusto um teste desse nível, porque o professor Eddard foi o mais próximo de todos a se tornar o Magia Vendor. Fazendo jus ao seu nome, Eddard conjura feitiços poderosos contra o inexperiente aluno, que desvia como pode daquelas magias negras de baixo nível, mas que exalava uma potência sem igual ainda assim. Como sua permanência no colégio está em jogo, Will não quer ficar para trás nesse duelo, por isso avança contra o oponente com sua velocidade acima da média. Mesmo assim, a defesa do professor se mostra impenetrável, e Eddard se protege sem mesmo ter que se mover, mantendo distância através da sua magia. Ainda por cima, Eddard volta a desprezar o aluno, reafirmando que ele não tem salvação. Dito isso, ele joga um feitiço no garoto que quebra o óculos dele. Após sofrer um grande dano, Will nota que o professor está conjurando sem recitar, ativando suas magias com uma rapidez assustadora. Como se não bastasse, o jovem passa a cuspir sangue, e o cansaço do seu corpo passa a dizer que ele não será capaz nem de arranhar o rival. Com o aluno no chão, Eddard avisa que só vai usar duas magias, suas chamas negras para queimar, e seu escudo para repelir a selvageria desagradável do moleque. Então, citando uma das doutrinas da academia, o professor ensina que um aluno incapaz de dominar mil magias deve se esforçar para dominar uma única, e essa única magia se tornará como mil flechas. Dito isso, Eddard sobrepõe vários feitiços em cima de um só, como se fosse um espiral interminável de feitiços. Antes de liberar toda aquela massa mágica para cima do aluno, ele diz que os que não têm talento devem desaparecer. Assim, os feitiços em série são despejados freneticamente e atingem Will Sephor com uma força brutal, não dando chances de reação a ele. Pela primeira vez, Will se depara com um mago de alto nível e nem sua espada ele pode empunhar nesse teste. Na aula dos armários, Colette se perguntava se seu amigo está bem, porque não imagina que um teste pessoal do Ed para ele seja algo muito benéfico. Na verdade, provavelmente aquilo deve estar mais para uma sessão de tortura ou algo do tipo. De repente, Kiki aparece sangrando e arranhando o armário do Will, por isso Colette abre o compartimento do amigo para ver o que o familiar quer dizer com isso. Nesse meio tempo, Eddard aproveitava que Will estava estudando a rebelião dos anões para perguntar para ele quantos magos foram necessários para exterminar os 10 mil anos que se levantaram contra a Ordem. Logo, sem deixar o garoto responder, ele informa que apenas um feiticeiro foi o bastante, porque é assim que o mundo funciona. Por essa razão, o professor acredita que o jovem deve abandonar seu sonho estúpido. Por outro lado, seja o mundo como for, Will deixa claro que não pretende desistir do seu objetivo. Segurando os óculos dados por eu faria, ele afirma que quer estar ao lado da pessoa que ama ou cumprir a promessa que fez para a Elfie. Segundo Eddard, esse desejo é sujo e imoral, considerando que o amor patético não pode ser a motivação para aspirar o ápice da feitiçaria. Não se importando com os insultos do professor, Will garante que vai ver o pôr do sol ao lado da sua amiga. Nesse instante, após ser guiada por Kiki, Colette joga a espada para ele, e a temida lâmina de Moria corta o feitiço lançado por Eddard logo em seguida. Sem piedade, o professor lança uma nova enxurrada mágica que envolve o corpo do aluno como um incêndio púrpura. Os braços e pernas de Will começam a tremer, e ele tem certeza que será queimado vivo em pleno colégio. Seu desejo é sair correndo para salvar sua vida, mas fazer isso significa sua expulsão definitiva da academia, e consequentemente o fim do seu sonho de vida. Sendo assim, ele avança por entre os obstáculos mágicos impostos pelo oponente, e usa sua lâmina como uma tocha em meio à escuridão, abrindo o caminho enquanto reflete que a batalha de Garzanoso tem mais detalhes do que o professor Eddard quis contar. Por exemplo, um bravo general anão chamado Gareth, lutou mesmo quando perdeu todos os seus irmãos, e apesar dos pesares, desferiu um único golpe contra um mago inimigo. Em homenagem a sua bravura, os magos passaram a reconhecer a dignidade da rebelião dos anões. Aquele dia ficou conhecido como o dia em que a espada superou a varinha. Então, como se fosse Gareth, Will Sephor usa suas habilidades para furar o bloqueio do mago rival, e fazer o rosto dele sangrar com a afiada lâmina de Moria. Indignado, Eddard se retira e concede os cinco créditos de recompensa. Na sala da diretora, Calderon e Workner analisam a estratégia brilhantemente executada pelo aluno, e reconhecem que o jovem destemido. À noite, nas cercâneas da Academia Mágica, alguém prepara uma refeição enquanto espera Will para acompanhar a janta. E galera, regaça aí no like aqui embaixo, e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!